Quebrada que é o Abner Khaleesi Certo? Aqui apresentando pra vocês Gabriel Gabriel Nonato Fala igual a Haitiana agora Fala igual a Haitiana Beijo Pra que? Pra que? Eu sou da Haitiana Não, pô, né? É verdade Eu não quero fingir Mas será que você Precisa de mim Realizei Então é bom falar Você começou, me diz por que parar Tô com uma ideia, quero te contar É só continuar Ah, moleque! Aqui que é a famosa Casa dos Hits Só vai, cachorro, tudo seu Bora, 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 bora Pega essa entradinha aqui que ninguém tem Filma, filma, filma Salve quebrada, domingo dia 24 Mais um domingo da PGK Estreando o estúdio novo Dá uma passada aqui pra galera ver Tá tudo uma bosta ainda, mas a gente tá corrigindo Vai ficar muito mais pesado E pra estrear esse estúdio maravilhoso Temos aqui Abner Nonato Salve quebrada O rei das lovesong E ele veio gravar dois sons Infelizmente só dois porque Deu uns problemas de internet e de beat Mas dois sons pesados pra pista E que é isso, quebrada Fala rapidinho Enquanto eu tô contando o dia Ah Cheiro e Yakuza No carnaval de quebra Role com a minha musa Malote na cintura Usa e abusa Cê me deixou de cara Na noite solitária Sozinha você trava Comigo cê viaja A vida é mó lacuna Eu quero só mais uma Sozinha você trava Comigo cê viaja A vida é mó lacuna Eu quero só mais uma Te levo pra la luna Eu perco na sua curva Acho que essa ficou uma bosse Na parte do trava Não ficou tão claro Parece eu sozinho ou você não Imagina nós dois de Audi Imagina nós dois de Audi Eu dropando o terno Mais ou menos Um carnaval de quebra Malote na cintura Cê me deixou de cara Então para Repara na minha cara Quando cê tiver na bala A noite eu sou meio rude Fala aí Fala aí Explica aí pra quem tá assistindo Cê já soltou uma parte de vídeo né? Já fiz vários Não então galera Isso mesmo Cês já tão escutando Agora escuta o novo filho Não tem que reclamar Explica porque cê tá mudando o bagulho A gente mudou pra deixar o tom mais Mudou o que? A gente mudou o tom Eu tô falando Que mudou o tom Pra deixar o negócio mais Ambiente Mais Cintura de mola Até no grave Depois fica melhor Pra fazer Imagina nós dois de Audi Ou de raiabusa Eu dropando o terno Estilo e Yakuza No carnaval de quebra Rolei com a minha musa Malote na cintura Usa e abusa Cê me deixou de cara Na noite solitária Sozinha você trava Comigo cê viaja A vida é mó lacuna A vida é mó lacuna Então para Repara Na minha cara Não para Volta pra casa Me fala Quando cê tiver na bala Continua daí Vai A noite eu sou meio rude Que eu sou teu homem Assume você falando-me longe Queria deixar mais liso Eu queria que Prrrr Prrrr Pode querer Mais reto aí Estássio Já se formou Eu volto mais Agora já vou Várias alucinadas Que não merecem O homem que eu sou Nós é brasa Nós é bala Nós é bendinho e brasa Nós é o rala Nós é escasa Nós se joga pra Itália Nós é o pula, pula, pula Vivi no fio da gulha Pela encaixa Nós é fácil E o desejo Mais ali É Vamos variar mais Vim menos 4 Vim menos 4 Vim mais 4 Mais 4 Beleza? Não Não Tem que fazer ele fazer Poder na bala Não É Beijão é tudo pro rock Pode ser né? Eu queria contar a história de um camarada Não vou citar nome Mas tipo assim, uma galera foi pra praia Eu não fui Aí chegou lá, falaram que tava tendo uma arrastão Aí tavam uns brothers lá E tinha umas minas também Uns camaradas Tinha uma mina grávida Aí tem um brother meu Que um senhor, né? Relata dos camaradas O senhor vem e trocar ideia com os caras Pá, avisando, alertando, né? Aí todo mundo pensa que não Vamos entrar no carro, né? Sem insegurança Deixa as minas entrar primeiro Pá Só que esse brother O que esse brother fez? O senhorzinho terminou de falar, mano O cara meteu o pé, velho Meteu o design boat Aí todo mundo procurando o fulano Cujo nome tem três letras E fala, né? Quem acha? Quem acha, cara? Ninguém acha, mano Ou seja, o cara ramelou O cara ramelou Aí deixou a mina grávida lá Deixou os parceiros Por quê? Porque o boot dele era novo Essa foi a justificativa do cara Valeu, irmão Três letras Não, tô me ouvindo Minha voz É É Aí Agora tá bonito Agora tá batendo legal Me dizem, tá bom, pai? Tá bom Vou melhorar aí Confio em mim Eu confio em você, filho Eu confio mais em você Do que no PG Usar isso na gravação Pode ir? Ele nem gravou Pode usar, pai? Pode Escuta o que eu vou falar Senta aqui Eu vou te explicar Para a brisa e destrava Que hoje é até o dia Fala o que você pensa de mim Grita o que você enxerga em mim Fala rapidinho Enquanto eu tô contando o dia A hundred thousand fellas Falam que morrem por ela Eu não quero dar guela Mas minha vida é mó plateia A hundred thousand niggas Falam que essa mina é ficha Te encontro na saída Na saída da minha vida Ficou ruim, vamos ver Se é só Mas eu pula, pula, pula Vivi no fio da agulha Melinha caixonais é faixa E o desejo Sou a custa Que isso Ficou caro, né? Caixonais é faixa E o desejo Sou a custa Escuta o que eu vou falar Senta aqui Eu vou te explicar Para a brisa e destrava Que hoje é até o dia Arraia Fala o que você pensa de mim Grita o que você enxerga em mim Fala rapidinho Enquanto eu tô contando o dia A hundred thousand fellas Falam que morrem por ela Eu não quero dar guela Mas minha vida é mó pra terra Deixa eu falar sério aqui E galera Abner falando Nossa, sempre quis falar E galera Lembra não Agora corta isso daí Se inscreve aqui no canal Não, lembra do tipo Jovem Pan Não Re-Start Lembra quando tinha MTV E galera Passando aqui pra Deixar o recado pra vocês A gente Muita descontração Mas muito trabalho também Então Aqui evoluindo Ambiente novo Ideias novas Ano novo E Expectativas Melhores possíveis E esse ano a gente espera Tá mais ativo E mais presente também E conquistar o nosso espaço Que é nosso por direito Então Tá no play já? Tá no paint? Falei Fala, fala mais Ah, fala mais Fala que você gravou dois sons Gravei dois sons Chameguinho Não, gravei dois sons hoje Ainda não tem nome Mas Acho que a gente tá mudando também um pouquinho a nossa cara Evoluindo sempre E é isso aí PGK, certo? Vamos pra cima Segue Abner Nonato lá no Instagram Fechou? Tem dois mil seguidores da PGK no YouTube Eu quero dois mil seguidores no Instagram Valeu Caninha Fala, pula, pula, pula Vivi no fio da agulha Pela encaixa Nesse afocha De desejo Só a cura Escuta o que eu vou falar Senta aqui Eu vou te explicar Parábis e destrava Que eu já Até uso de arraia Fala o que você pensa de mim Eu não sei fazer isso Tchau.